Depressivo 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 Além 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Apertar 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 AeroNav 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 Breve 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 Mensagem 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 Pulmão 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 Marinha 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 Escorregan 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 Depressivo 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 aeronave breve mensagem pulmão marinha escorregar preguiçoso 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 tiro 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 escopo 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 cintura 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 sombra 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 oceano 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 Bastante 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 Campo 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 Preguiçoso Preguiçoso Tiro Tiro Escopo Escopo Culpa Culpa Cintura Cintura Sombra Sombra Oceano Oceano Momento Momento Bastante Bastante Campo Campo Ferver 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 Fornecem 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 Farinha 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 Animado 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 Tradição 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 Exame 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 Funcionários 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 Proprio 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 Nem 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 Semente 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 Ferver Ferver Fornecem Fornecem Farinha Farinha Animado Animado Tradição Tradição Exame 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 Funcionários Funcionários Proprio 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 Nem 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 Semente 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 Inferno 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 sabedoria sabedoria truque culpado 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 cibonete 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 vasico 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 fresco 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 massivo 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 comunicar 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 inferno 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 exportar exportar sabedoria 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 truque 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 culpado culpado cibonete 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 Massivo Comunicar Comunicar Reunçar 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 Ponte 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 Mueva 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 Diário 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 Sofre 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 Gerit 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 Olavo 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 Examinar 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 Algodão 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 Entre 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 Reunçar Reunçar Ponte Ponte Moeda Moeda Diário Diário Sofra Sofra Gerir 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 Olavo Olavo Examinar 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 Algodão 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 Entre Entre Coragem 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 Interesse 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 Colar 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 Tor 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 Aplique 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 Região 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 Honra 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 Conduzir 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 Provista 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 Instante 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 Coragem Coragem Interesse 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 Colar Colar Tor Tor Aplique 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 conduzir revista revista instante instante arma 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 departamento 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 jurar 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 dobra 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 com ouro com ouro com ouro com ouro com ouro Guerra Honesto 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 Solteiro 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 Futuro 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 Curs 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 Armé Armé Departamento Departamento Jurar Jurar Dobra Dobra Com o Moro Com o Moro Com o Moro Guerra 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 Honesto Honesto Solteiro 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 Futuro Futuro Curso Curso Fóng Fult 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 Frente Pouco 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 Romance 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 Perderes 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 Febre 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 Osso 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 Junção 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 Renda 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 Azidar 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 Foco Foco Frente Frente Pouco 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 Romance Romance Perder Perder Febre Febre Osso Osso Junção Junção Renda Renda Azidar Azidar Remédio 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 Prisão 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 Estômago 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 Tarefa 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 Escalar 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 Propósito 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 Raramente, 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 raramente. Seguro, 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 seguro. Vizinho, 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 vizinho. Remédio, remédio. Prisão, prisão. Estômago, estômago. Tarefa, escalar, propósito. Propósito, dever, dever, raramente, raramente. Seguro, seguro, seguro. Vizinho, vizinho. Vizinho. Cansado. 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 Sincero. 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 Independente. 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 Tosse. Tosse 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 Perdoar 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 Alma 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 Geração 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 Orar 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 Morciaria 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 Asa 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 Cansado 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 Sincero Sincero Independente Independente Tosse 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 Perdoar 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 Alma Alma Geração Geração Orar Orar Morciaria Morciaria Asa Compra 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 Selecionar 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 Provar 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 Solido 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 Silêncio 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 Machucar 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 Considerar 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 Pielosos Pilosos Retorna 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 Talento 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 Compra Selecionar Selecionar Provar Solido Solido Silêncio Silêncio Machucar Machucar Considerar Considerar Pilosos Piedosos Retorna 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 Talento Talento Leve 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 Habilidade 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 Solto 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 Quadra 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 Certo 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 Universo 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 Secum 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 Dificilmente 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 Empregar 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 Reunir 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 Leve Leve Habilidade 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 Solto Solto Quadra Quadra Certo 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 Universo 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 Século 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 Dificilmente 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 Acidente Transporte Transporte Alarme 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Trovão 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 Cérebro 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 Tempestade Secretário 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 Ângulo 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 Acidente 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 Transporte Transporte Alarme 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 Tempestade Tempestade Secretário Secretário Ângulo Ângulo Sangue Tertaruga 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 Aguentar 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 Cadeia 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 Estrangeiro 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 Lavanderia Lavanderia Parece Pérez 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 Coisa 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 Alvorcer 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 Defender 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 Frase 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 Tertaruga Tertaruga Aguentar Aguentar Cadeia Estrangeiro Estrangeiro Lavandaria Lavandaria Parece Parece Coisa Coisa Alvorcer 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 Frase Frase Solitário 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 Apesar 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 Droga 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 Relatório 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 Debicar Ilha 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 Palácio 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 Fluxo 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 Personalizadas 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 Andorinha 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 Solitário Solitário Apesar Apesar Droga Droga Relatório Relatório Devicar Devicar Ilha Ilha Palácio Palácio Fluxo Fluxo Personalizadas Personalizadas Andorinha Andorinha Greve 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 Solta 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 Depender 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 Lixo 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 Idiota Opinião 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 Picante 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Empresa 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 Greve Greve Solta Solta Depender Depender Lixo Lixo Nós Nós Idiota 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 Opinião 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 Picante Picante De fronteira De fronteira De fronteira Empresa Empresa Empreza Comprimido 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 Proveja 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 Ou 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 Antigo 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 Anunciar 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 Preambular 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 Movimento 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 Grosseiro 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 Terramo 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 Desum Terramo Terramo Desum Quero Comprimido Comprimido Proveja Proveja O O Antigo Antigo Anunciar Anunciar Perambular Perambular Movimento Movimento Grosseiro Ramo Ramo Tesouro Tesouro Grampo 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 Salário 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 Cruz 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 Espalhar Espanhol truths Espalhar 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 Variar 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 duas vezes comunidade 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 cumprimentar 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 educado 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 compor 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 grampo salário salário cruz espalhar 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 comunidade 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 cumprimentar 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 imenso 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 Intentars 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 Eleger Através 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 Língua 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 Romântico 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 Esforço 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 Paz Paz Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Imenso 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 Intentar 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 Eleger 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 Através 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 Língua Língua Romântico 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 Esforço 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 Paz Lidar com Lidar com Golpe 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 Cidadão 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 Tentativa 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 Proteger 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 Maneira 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 Cripintairo 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 Bate-Papo 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 Mistério 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 Diferente 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 Sujeito 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 Golpe Golpe Cidadão Cidadão Tentativa 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 Proteger 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 Maneira Maneira Carpinteiro Carpinteiro Bate-papo Bate-papo Mistério Mistério Diferente Sujeito Sujeito Contra 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 Desapontado 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 Concha 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 Queimar 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 Inundar 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 ELEMENTAR 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 SEGREDO 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 PRESENTE 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 DIRECTOR 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 CONTRA CONTRA DESAPONTADO DESAPONTADO CONCHA CONCHA QUEIMAR 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 INUNDAR 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 MENTIRA MENTIRA ELEMENTAR 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 SEGREDO Segredo, presente, presente, diretor, diretor, repetir, repetir. Repetir, repetir. Caridade, 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 caridade. Objetivo, 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 objetivo. Marca, 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 marca. Univave, 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 univave. Nação 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 Vergonha Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Liberar 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 Conter 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 Objetivo Objetivo Marca Marca Unidade Unidade Nação Nação Vergonha Vergonha Por pouco Por pouco Deliberar Deliberar Conter Conter Deve 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 Trancar 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 Comum 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 Combustível 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 Importante 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 Local 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 Justa 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 TIGELA 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 PÚBLICO 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 DILIGENTE 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 DEVO DEVO TRANCAR TRANCAR COMUM 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 COMBESTÍVEL 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 Justa, 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 tigela, 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 público, 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 diligente, diligente, a principal, a principal, a principal, a principal, polo, 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 sobrinha, 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 tubarão, tubarão, admitem, 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 natureza, 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 conversação 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 ainda 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 ferramenta 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 companheiro 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 a principal a principal polo sobrinha sobrinha tubarão tubarão admitem admitem natureza natureza conversação conversação ainda ainda ferramenta ferramenta companheiro companheiro chão 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar preparar 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 de várias, de várias, de várias, de várias. Coalharia, cumprimento, cumprimento, cumprimento. Aposta, 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 aposta. Personagem, 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 personagem. Chefe, chefe, chefe. Beer. Beer. Pia. Pia. Chão. Chão. Algum lugar. Algum lugar. Preparar. Preparar. De várias, de várias, joalharia. Cumprimento. Cumprimento. Aposta. Aposta. Personagem Personagem Chefe Chefe Pia Pia Casal 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 Contraste 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 Rabo 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 Cega Segue 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Experiência 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 Orgulho 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 Arrepender 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 Linha 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 Autor 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 Contraste 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 Rabo Rabo Segue Segue Desde 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 A Experiência Experiência Orgulho Orgulho Arrepender 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 Linha 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 Autor Autor Junt Juntz 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 Roubar 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 Adulto 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 Enganar 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 Vela 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 Limitar 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 Soma 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 Livtir 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 Tal 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 Prática 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 Juntes Juntes Roubar 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 Adulto Adulto Engenhar 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 Vela 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 Limitar 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 Soma Soma Forte Massimo I früh ался Tom Neat Hemens Carreira Em 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 Aço 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 União 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 Prazo 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 Surdo 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 Imagem 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 Acima 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 Vaso 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 Confundir 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 Carreira Carreira Em 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 Aço Aço União União Prazo Prazo Surdo 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 Imagem Imagem Acima Acima Vazo Vazo Vaso 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 Confundir 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 Inventar 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 Montante 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 Charme 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 Tampa 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 Gigante 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 Costa 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 Amarbo 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 Névoa, névoa, cura, 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 ataque, ataque. Ataque, ataque, inventar, inventar, montante, montante. Charme, charme, tampa, tampa. Gigante, gigante. Costa, costa. Amarbo, amarbo. Névoa, névoa. Cura, cura. Ataque, ataque. Vários, vários. Vários, vários. Vários. Reduzir. 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 Massante. 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 Salve. 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 Inveja. 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 Custo. 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 Falhou. Falhou. Falhou Falhou Capitão 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 Antepassado 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 Difícil 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 Vários Vários Reduzir Reduzir Maçante Maçante Salve Salve Inveja Inveja Custo 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 Falhou Falhou Capitão 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 Antepassado 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 Difícil 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 Excelente 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 Militares 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 Durante 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 Bombear 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 Riqueza 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 Tarifa 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 Poder 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 Favor 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 Claro 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 Excelente 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 Existir Existir Militares 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 Riqueza, tarifa, tarifa, poder, poder, favor, favor, favor. Claro, claro, ninho, 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 aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Remover. 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 Travesseiro. 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 Mobília. 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 Pressa. 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 Resolver. 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 Fábrica. 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 Gritares. 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 Complicado. 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 Ninho. Ninho. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Remover. Remover. Travesseiro. Travesseiro. Mobília. Mobília. Pressa. Pressa. Resolver. Resolver. Fábrica. Fábrica. Gritar. Gritar. Complicado. Complicado. Pots. 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 Mordida. 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 Calma. 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 Inseto. 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 Negrau. 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 Colina. 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 Capítulo. 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 Explicar. 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 Explicar Razão 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 Congelar 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 Pote Pote Mordida Mordida Calma Calma Inseto Inseto Negrau Negrau Colina Capítulo 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 Explicar Explicar Razão Razão Congelar 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 Valor 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Discutir 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 Conjunto 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Universidade 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 Pena 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 Cheveiro 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 Amplo 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 Consultário 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 Valor Valor Ao longo Ao longo Discutir Discutir Conjunto Conjunto Sempre que Sempre que Sempre que Universidade Universidade Pena Pena Cheveiro Cheveiro Amplo 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 Consultório Consultório Prejuízo Pesci Prejuízo 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 Ativo 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 Sinto-as 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 Abaixo 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 Soldado 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 Chateado 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 Cancelar 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 Grau 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 Ganhar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Prejuízo Prejuízo Ativo Ativo Simples 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 Abaixo Abaixo Palavixo Somos Implenso Queroes Sisceram Comos Implenso Queridos Grau Ganhar Ganhar Além disso Além disso Elogio 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 Classificação 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 Masculino 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 Escavação 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 Padronizar 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 Ferro 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 Herói 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 Suscelino 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 Necessário 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 Previsão Previsão Visão 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 Elogio Elogio Classificação Classificação Masculino 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 Escavação 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 Padronizar Padronizar Ferro 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 Necessário Revisão Revisão Princípio 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 Embrulho 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 Pissageiro 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 Sobrinho 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 Ponto 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Morto 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 Inteligente 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 CONCURSO PROBLEMA 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 PRINCIPIO PRINCIPIO EMBRULHO EMBRULHO PESSAGEIRO PESSAGEIRO SOBRINHO SOBRINHO PONTO PONTO EM VEZ EM VEZ MORTO MORTO INTELIGENTE INTELIGENTE CONCURSO CONCURSO PROBLEMA PROBLEMA ANJO 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 RESULTADO 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 CONFORTÁVEL 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 Relativo Relativo Lidar 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 Preço 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Sério 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 Maravilha 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 Reparar 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 Anjo Anjo Resultado 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 Confortável Confortável Relativo Relativo Lidar Lidar Preço Preço A não ser que A não ser que Sério Sério Maravilha Maravilha Reparar Reparar Acreditam 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 Forno 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 Posada 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 Guia 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 Verdade 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 Dúvida 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 Milhares Desenvolve Permanecer Confiar em Acreditam Forno Forno Pousada Pousada Guia Verdade Verdade Dúvida Dúvida Melhor Melhor Desenvolve Desenvolve Permanecer Permanecer Confiar em Confiar em Cresceres 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Trabalhos Trabalho 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 Superior 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Casamento 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 Significar 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 Segue Segue Cego Cego Força 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 Pauzinho 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 Crescer Crescer A floresta A floresta Trabalho Trabalho Superior Superior Meio ambiente Meio ambiente Casamento 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 Significar 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 Cego Cego Força 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 Pauzinho Pauzinho Exigem 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 Reis 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 Afeiçoado 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 Vantagem 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 Planeta 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 Pálido 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 Aumentados 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 Gestos 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 Estranho 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 Exigem Exigem Nenhum 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 Raiz Raiz Afeiçoado Afeiçoado Vantagem 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 Planeta 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 Pálido Pálido Aumentar Aumentar Gesto Gesto Estranho Estranho Completo 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 Concentrado 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 CARVÃO DESCREVER DESCREVER LOCO 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 PILOTO 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 RELAÇÃO 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 TÍMIDO 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 VIAGEM LUTTA 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 CONCENTRADO CARVÃO 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 DESCREVER DESCREVER PILUTO LOCO LOUCO LOCO PILOTO Piloto Relação Relação Tímido Tímido Viagem Viagem Luta Luta Registro 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 Balanço 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 Peça 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 Batalha 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 Seir sair 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 um milhão um milhão um milhão um milhão fio 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 salto 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 caçar 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 bravo 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 registro registro balanço balanço peça 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 batalha batalha sair sair milhão 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 Caçar Bravo Bravo Guarda 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 Imposto 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 Araia 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 Churar 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 Sussurre Sous-fou 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 Fade-me 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 Torre 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 Grosso 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 Guarda Guarda Imposto Imposto Areia Areia Chorar Chorar Sussurro Sussurro Forma Lema Lema Solo Solo Torre Torre Dot Grosso 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 Excitar 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 Porto 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 Já 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 Acontecer 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 Expressar 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 Transmissão 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 Capacidade 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 Júnior 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 História 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 Semente 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 Excitar Excitar Porto 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 Já 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 Acontecer 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 Exato Exato Af silos forem Já Exato 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 Salão Exato 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 Júnior História História Semente Semente Corrida 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 Ária 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 Geral 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 Campanha 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 Advertir 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 Espaço 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 Comércio 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 Voto 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 Borracha 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 Casar 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 Corrida Corrida Área Área Geral Geral Campanha Campanha Advertir Advertir Espaço Espaço Comércio 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 Voto 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 Borracha Borracha Casar 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 Produzir 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 Tratar 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 Pertencer 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 Cru 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 Contato 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 Gosto 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 Elétricum 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 Vermeiro 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 Colhaita 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 Preferir 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 Produzir Produzir Tratar Tratar Pertencer Pertencer Cru 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 Contato Contato Gosto Gosto Vel Preferir Cliente 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 Calor 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 Batida 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 Pó Trilho 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 Prata 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 Lançar 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 Juventude 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 Coronograma 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 FALSO FALSO Falso. Falso. Cliente. Cliente. Calor. Calor. Batida. Batida. Pó. Pó. Trilho. Trilho. Prata. Prata. Lançar. Lançar. Juventude. Juventude. Cronograma. Cronograma. Falso. Falso. Envolver. 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 Assindo. Assindo. Ácido. Ácido. Humano. 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 Poema. 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 Amostra. 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 Formato. 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 Ampla. 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 Refeição. 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 Senhor. Equilibrar. 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 Envolver Envolver Ácido Ácido Humano Humano Poema Poema Amostra Amostra Formato Formato Ampla Ampla Refeição Senhor Senhor Equilibrar Equilibrar Içaito 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 Menor 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 Destruir 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 Tecnologia 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 Montanha 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Reforma 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 TEMPERATURA 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 EVITAR 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 PESO 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 EFEITO EFEITO MENOR MENOR DESTRUIR-SE DESTRUIR-SE TECNOLOGIA TECNOLOGIA MONTANHA 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 PEDIR AMPRUSTADO PEDIR AMPRUSTADO PEDIR AMPRUSTADO REFORMA REFORMA TEMPERATURA 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 Acho, 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 prazer, 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 prazer. Gramática Repolho 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 Ansioso 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 Se 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 Molhado 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 Atrás 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 Todo 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 Mente 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 Acho Acho Prazer 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 Gramática Gramática Repolho Repolho Ansioso 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 C C C C Molhado Molhado Atrás Atrás Todo Todo Mente Mente Exato 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 Desperdício 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 Erro 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 Paul 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 Exército 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 Extensão 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 Compartilhar Compartilhar Manga 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 Fumaça 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 Oro Oro Desperdício Desperdício R R Pol Pol Exército Exército Extensão Extensão Compartilhar Compartilhar Manga Manga Fumaça Fumaça Em dobro Em dobro Maconha 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 Resposta 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 Lá 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 Vista 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 Aceitar 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 Convidado 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 Terrible 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 Avise Avise Prévio Avise Prévio Avise Avise Prévio Dividir 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 Obedecer 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 Maconha Maconha Resposta 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 Lá 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 Vista Lá 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 Aviso prévio Aviso prévio Dividir Dividir Obedecer Obedecer Buraco 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 Facto 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 Surpresa 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 Vista 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 Possivelmente 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 Desafrio Desafio Respiração 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 Consertar 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 Entrar 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 Buraco Buraco Fracto Fracto Surpresa Surpresa Vista Vista Val Val Possivelmente 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 Desafio Desafio Respiração Respiração Consertar 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 Entrar 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 Minguei Dívida Dívida Conectar 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 Função 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 Ladra-o Função Estúpido Perceber 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 Ninguém Ninguém Dívida Dívida Conectar Conectar Função Pelação 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 Período Período Ladra-o 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 Função Função Estúpido 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 Perceber 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 Ordenar Ordenar Menção 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 Esfregar 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 Levantar 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 Causa 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 Templo 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 Circa 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 Mês 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 Ordenar Ordenar Menção Menção Oficial Oficial Esfregar 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 Igual Igual Levantar 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 Causa Causa Templo Templo Circa 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 Mês 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 Provável Provável Nomear 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 Cossão Coção Receber 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 Trimestre Trimestre Aparecer 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 Amizade 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 Escravo 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 Garganta 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 Provável Provável Nomear Nomear Cução Recução Receber Receber Trimestre Trimestre Aparecer Aparecer Amizade 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 Escravo Escravo Garganta 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 Vós Vós De fato De fato De fato De fato Desaparecer 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar. Em outro lugar. Perfeito. 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 Ganho. 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 Impressionar. 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 Contratar. 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 Situação. 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 Ordem. 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 Dicionário. 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 De fato. De fato. Desaparecer. Desaparecer. Em outro lugar. Desaparecer. Em outro lugar. Perfeito. Perfeito. Ganho. Ganho. Impressionar. 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 Contratar. 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 Situação. Situação. Ordem. 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 Dicionário. Dicionário. Continuar. 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 Continuar Teto 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 Doença 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 Plano 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 Nativo 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 Voar 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 Limora 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 Carregar 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 Buluit 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 Um Um negócio, um negócio, um negócio, um negócio, continuar, continuar, teto, teto. Doença, doença, plano, plano, nativo, nativo. Voar, voar, demora, demora. Carregar, carregar, poluir-se, poluir-se. Um negócio, um negócio, conveniente, 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 conveniente. Convite, convite, convite. Convite, incentivar, incentivar, incentivar. Estrutura, 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 estrutura. Rota, rota, rota. Criu, 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 criu. Entejar, entejar, entejar. Entejar, criu, 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 criu. Agulha, agulha, agulha. Agulha, 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 conveniente, 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 convite. Convite, convite. Incentivar, incentivar, incentivar. Estrutura, estrutura, estrutura. Rota, rota. Criu, criu. Entejar, enterrar. Entejar, enterrar. Entejar, querida. Querida, querida. Durido, durido. Agulha, agulha. Uniforme. 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 Insistir. 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 Propriedade. 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 PROPRIEDAD PROJETO 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 GRANDE 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 ELETRÓNICOS 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 ADICIONAR 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 COMPLEXO 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 ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE POGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO PREVISÃO 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 Uniforme Uniforme Insistir Insistir Propriedade Projeto Projeto Grande Grande Eletrónicos Eletrónicos Adicionar Adicionar Complexo Complexo Arma de fogo Arma de fogo Previsão Previsão Falta 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 Jornal 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 Fémea. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Péle. 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 Comparar. 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 Envergonhado. 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 Troca. 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 Multiplicar. 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 Deserto. 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 Falta. Falta. Jornal. Jornal. Fémea. Fémea. Em linha Rita. Em linha Rita. Péle. Péle. Comparar. Comparar. Envergonhado. Envergonhado. Troca. Troca. Multiplicar. Multiplicar. Deserto. Deserto. Servir. 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 Ceremonia. 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 Ete. 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 A T Inferior 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 Perdão 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 Comparecer 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 Torção 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 Superfície 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 Altamente 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 Rápido 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 Servir Servir Cerimônia 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 A T A T Inferior Inferior Perdão 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 Superfície Altamente Altamente Rápido Rápido Realizar 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 Memória 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 Fortuna 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 Subir 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 Brilho 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 Permitir Reclamar 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 Vista Vista Lista Arrumado 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 Partida 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 Realizar Realizar Memória Memória Partida Fortuna 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 Subir 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 Brilho Brilho Permitires Permitires Reclamar Reclamar Vista Arrumado Arrumado Partida Partida Nível 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 Multidão 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 Exceto 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 Paciente 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 De repente De repente De repente De repente Contudo 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 Rocha 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 Amidrontar 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 Experimentares 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 Aluno 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 Nível Nível Multidão Multidão Exceto Exceto Paciente Paciente De repente De repente Contudo Contudo Rocha Rocha Amedrontar Amedrontar Experimentar Experimentar Aluno Aluno Física 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 Desejo 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 Que vale Que vale a pena Que vale que vale que vale a pena despertás despertar 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 águia 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 é sim sendo é sim sendo é sim sendo índice 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 brigo 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 superar 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 física 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 desejo desejo a figura a figura que vale a pena que vale a pena despertar despertar águia 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 é sim sendo é sim sendo é sim sendo índice 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 brigo 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 superar 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 pista 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 e o momento 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 imagina 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 Exemplo 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 Disposto 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 Derrota 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 Admirar 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 Espero 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 Trigo 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 Pista Pista Elemento Elemento Imagina Imagina Exemplo Exemplo Disposto Disposto Derrota Derrota Admirar Admirar Que diz respeito Que diz respeito Espero Espero Trigo Trigo Diminuir 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 Real 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 Evento 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 Fundição 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 Relaxar 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 Documento Oferta 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 Respeito 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 Graduado 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 Adiante 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 Diminuir 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 Real Real Evento Fundição 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 Relaxar Relaxar Documento 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 Oferta Oferta Respeito 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 Graduado 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 Adiante Adiante Justo 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 Elvo 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 Horrôn 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 Muito 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 Violento 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 Algria 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 Carteira 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 Auxiliar 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 Acordado 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 Diabo 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 Justo Justo Alvo Alvo Horror 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 Muito Muito Violento 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 Auxiliar Acordado Acordado Diabo Diabo Sentido 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 Cultar 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 Capaz 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 Lógico 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 Acertar 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 Seu 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 Promessa 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 Descobrir 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 Aconselhar 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 Importar 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 Sentido Sentido Clutar Clutar Capaz Capaz Lógico Lógico Acertar Acertar Seu 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 Promessa Promessa Descobrir Descobrir Aconselhar 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 Importar 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 Medi Médico 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 quadro, armeção quadro, armeção quadro, armeção quadro, armeção ansioso 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 Oscioso Sociedade 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 Tribunal 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 Importam 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 Altura 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 Recuperar 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 Deveria. Médico. Médico. Quadro, armação. Quadro, armação. Ansioso. Ansioso. Sociedade. Sociedade. Tribunal. Tribunal. Importam. Importam. Altura. Altura. Recuperar. Recuperar. Possível. Possível. Deveria. Deveria. Adolescente. 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 Suave. 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 Vivo. 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 Fechar. 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 Competir Derramar 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 Evitar 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 Abençoe 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 Suave. Suave. Vivo. Vivo. Fechar. Fechar. Recioso. Recioso. Competir. Competir. Derramar. Derramar. Evitar. Evitar. Abençoe. Abençoe. Hábito. Hábito. Corredor. 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 Palco. 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 Juiz. 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 Nota. 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 Cultura. 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 Conquistar. 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 Castelo. 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 nervoso. 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 Adormecido. 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 Liberdade. 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 corredor. Corredor. Palco. Palco. Juiz. Juiz. Nota. Nota. Cultura. Cultura. Conquistar. Conquistar. Castelo. Castelo. Nervoso. 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 Adormecido. Adormecido. Liberdade. Liberdade. Orgulhoso. 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 Informar. 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 Unha 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 Outro 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 Tendência 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 Impostar 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 100 100 100 100 Março 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 Medo 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 Decidir 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 Orgulhoso Orgulhoso Informar 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 Unha Unha Outro 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 Tendência 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 Impostar Impostar Sem 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 Março 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 Medo 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 Decidir 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 Corrigir 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 Palestra Introduzir 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 Consiste 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 Vitória 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 Dúzia 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 Tenir 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 Enquanto 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 Cotevelo 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 Internacional 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 Corrigir 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 Palestra Palestra Introduzir Introduzir Consiste 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 Enquanto Enquanto Cotevelo Cotevelo Internacional Internacional Providenciar 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 Ocorrer 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 Costumeiro 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 Pressione 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Educar 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 Empréstimo 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 Clima 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 Aventura 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 Cebola 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 Providenciar Providenciar Ocorrer Ocorrer Costumeiro Costumeiro Pressione Pressione Em vez de Em vez de Educar Educar Empréstimo Empréstimo Clima Clima Aventura Aventura Cebola Cebola Humor 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 Especial 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 Em voz alta Especialmente 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 Exercício 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 L'ecuna 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 Film Film Sessão 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 L'ecuna 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 Difundido 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 Humor Humor Especial Especial Em voz alta Em voz alta Especialmente Especialmente Exercício 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 L'ecuna 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 Film Film FIUME SEÇÃO SEÇÃO LEI LEI DIFUNDIDO DIFUNDIDO MUSCULO 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 TENDIR 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 MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO Arquim. Arquim. Dor. 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 Dentro. 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 Resistente. 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 Exibição. 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 Aldeia. 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 Lembrar. 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 Músculo. Músculo. Tender. Tender. Muito pequeno. Muito pequeno. Arco. 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 Dor. Dentro. Dentro. Resistente. Resistente. Exibição. Exibição. Aldeia. Aldeia Lembrar Lembrar Ervilha 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 Aceita. Perda. 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 Útil. 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 Prémio. 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 Latido. 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 Caminho. 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 Vão. 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 Desastre. 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 Ervilha. Ervilha. Líquido. Líquido. Aceita. Aceita. Perda. 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 Útil. Útil. Prémio. Prémio. Latido. Latido. Caminho. Caminho. Vão. Vão. Desastre. 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 Obrigado.